Olá, turma do quinto ano, como diz a Pró-Mirti, né, meninos e meninas de Feira de Santana, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Estão animados, preparados para estudarmos sobre um assunto hoje muito interessante também, que vai de uma parte de uma pergunta, a parte de um questionamento muito antigo, que há vários e vários anos os homens fazem, né, e buscam respostas, então a partir disso a gente vai estudar um assunto muito interessante hoje, e a nossa aula vai começar, então estejam aí, ó, preparados, separam os materiais e fiquem ligados, atentos para tudo que a gente vai aprender, tá bom? Vamos começar? Olhem só, turma, nossa aula hoje é de matemática e ciências naturais, e nós vamos estudar sobre, olha só, uma pergunta, pode haver vida sem água? Você já parou para responder a esta pergunta? Há muitos e muitos anos que os homens, né, que a humanidade se faz essa pergunta e busca respostas, e a partir disso elaboram pesquisas, criam novas tecnologias para que essa pergunta, ela encontre respostas? Mas vamos lá, vamos dar início à nossa videoaula, estudar um pouquinho sobre esse tema e descobrir quais foram as respostas que já foram encontradas para que essa pergunta seja respondida, né? Vamos lá? Para começar, a Pró colocou a imagem aí, ó, uma imagem trazida de um outro planeta. Pró gostaria que vocês observassem as cores e também tudo o que vocês encontram aí nessa imagem. A gente pode visualizar o espaço, né? A existência aí de outros planetas, algo ali que parece um sol ou uma lua. Observem aí o terreno e o espaço ao redor. Vocês conseguem ver, visualizar alguma forma de vida? Se isso é de outro planeta, por que será que a gente não consegue visualizar formas de vida? Já ouviram falar aí que existe a vida em outros planetas? Eu tenho certeza aí que vocês já ouviram falar de extraterrestres, de disco voador, mas aí até então são histórias, não é? Que uns, alguns acreditam e outros não. Mas para saber se existe realmente vida em outros planetas, muitas pesquisas têm sido feitas. E assim, algumas respostas têm sido encontradas e outras dúvidas também aparecem. Mas vamos lá. Para começar, a Pró trouxe aqui um texto informativo que tem como título, ó, Existe Vida em Outros Planetas? Foi escrito por Lívia Zanolini, 21 de 12 de 2020. E ele foi publicado na internet e a gente vai dar um, fazer uma leitura, né? Desse texto, a Pró vai ler, vocês acompanham comigo, para a gente entender um pouquinho sobre o que a gente vai falar, sobre o que a gente vai estudar nessa videoaula de hoje, tá certo? Então vamos lá. Extraterrestres, naves espaciais e discos voadores sempre inspiraram grandes enredos e personagens épicos do cinema e da literatura. Mas será que só há atividade biológica na Terra? Olha só, existe vida em outros planetas? Quando fala em atividade biológica, está se referindo à vida, viu? Será que existe vida só na Terra? Os cientistas já identificaram a existência de mais de 4 mil planetas orbitando outras estrelas, que não só. Com base em dados do satélite Kepler, da NASA, é praticamente regra que as estrelas tenham planetas em torno delas. Ou seja, se cálculos apontam para a existência de 200 a 400 bilhões de estrelas só na Via Láctea, não seria tão absurdo pensar que há trilhões de planetas por aí espalhadas pelo universo. A grande pergunta é, será que entre tantos realmente só existe vida na Terra? A questão mobiliza cientistas no mundo todo. Em julho deste ano, os americanos enviaram três missões espaciais para Marte, com previsão de chegada em fevereiro de 2021. Segundo os pesquisadores, existem traços de erosão no planeta vermelho, que sugerem que ali podem ter existido rios no passado. Se for verdade, é possível que existam fósseis nesses antigos leitos, o que seria um forte sinal de vida biológica. Recentemente, o Observatório SOFIA, projeto da NASA em parceria com a Agência Espacial Alemã, identificou que existe água na forma de gelo dispersa no solo da Lua. Até então, os cientistas sabiam que havia gelo, mas apenas nas crateras. A descoberta, portanto, é um avanço nos estudos de viabilidade de exploração de água na Lua, e mais um indicativo de que pode ter existido vida ali em algum momento. O que a gente mais observa na questão desse texto, quando a gente entende, busca interpretar as informações que o texto apresenta, é a associação que os cientistas fazem da existência da vida com a existência da água. Em todos os passos, em todas as pesquisas e aquilo que os cientistas elaboram, quando vão pesquisar, quando vão estudar outros planetas em busca de vida, a primeira coisa que eles procuram identificar é a existência da água. Então, existe água? E aí, a partir disso, é que eles começam a pesquisar a possibilidade da existência da vida. Então, a gente percebe o quanto a existência da água está associada à existência da vida. A PRO colocou aí o endereço, onde esse texto está disponível, e aí, num outro momento, se você quiser, você pode acessar e fazer a leitura também desse texto, e se atentar também às informações. Aí, a PRO colocou agora uma pergunta, para a partir daí a gente continuar a nossa videoaula. Pelo que a gente observa, os cientistas já perceberam, ó, que não. Quando eles partem para as pesquisas deles, e antes de buscar pela vida, buscam primeiramente pela água, é porque eles já perceberam que sem água não pode haver vida. A água é um ingrediente aí, ó, fundamental. A PRO colocou aí a imagem do nosso sistema solar. Para a gente revisar um pouquinho, né? Observando aí a forma como os planetas do nosso sistema solar estão organizados, e como, junto com a água, outros fatores também privilegiam a Terra para a existência da vida. É importante lembrar que a gente viu lá no texto, né? Que muitos outros sistemas existem, a possibilidade de que existam outros planetas girando aí em torno de outras estrelas, é muito presente. Coisas desconhecidas ainda estão, né? Entre os estudos, entre aquilo que os cientistas precisam estudar. Então, muita coisa os cientistas conhecem, os pesquisadores conhecem, e muitas coisas ainda não se sabe, não se explica no espaço. Mas o que a gente pode observar e conhecer, as informações que a gente tem, a gente vai estudar e já vai revisar um pouquinho. Eu acho que vocês já estudaram, né? Provavelmente já viram essas imagens, né? A imagem do nosso sistema solar em outros momentos, e já perceberam aí como é que funciona. O que a gente pode observar? Que os planetas, eles estão organizados em uma ordem. Então, tem o planeta mais próximo do Sol, tem o planeta mais distante. Eles estão, ó, circulando numa órbita. A órbita é uma espécie de caminho, de estrada, que faz com que o planeta não mantenha, né? Essa rotina de circular o Sol, e ela não saia desse caminho, pra que de repente um planeta aí, ó, tombe, bata no outro, alguma coisa desse tipo. Então, é preciso que ele percorra essa órbita, pra que o sistema funcione em uma organização. E aí a gente observa aí quantos planetas existem no nosso sistema solar. Vamos contar aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, assim, o tempo que a pró estudou sobre o sistema solar, a gente tinha nove planetas, né? Aí, essas informações foram ficando pra trás, porque os pesquisadores descobriram que o planeta Plutão, na verdade, não era um planeta. Foi considerado planeta, não. Então, ele saiu desse sistema solar, e o sistema solar de hoje é composto de oito planetas. Entre os oito planetas está o nosso planeta Terra. Então, a gente vê aí, logo lá, o mais próximo do Sol. Mercúrio, depois Vênus, aí vem a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O sistema solar, ele é formado a partir de uma estrela central, que no caso é o Sol, planetas e demais astros que orbitam o campo gravitacional solar. Até o momento, o planeta Terra é o único onde há registro de vida, da forma como ela é concebida aqui. Então, assim, dentre muitas possibilidades, né? Entre muitas pesquisas, entre muitas dúvidas, os cientistas sempre procuram a existência de vida em outros planetas, mas até então, a vida foi encontrada apenas no nosso planeta, que é o planeta Terra, o terceiro planeta em ordem de proximidade com o Sol, aí no sistema solar. Mas a curiosidade em saber se existe vida em outros planetas é algo que está constante, né? Os cientistas, eles não param. Mas aí, assim, se a Terra até então é o único que possui vida, o que é que favorece a existência da vida na Terra? Tem oito planetas, né? Girando ao redor do mesmo Sol, fazendo parte ali da mesma Via Láctea. Por que que só o planeta Terra tem vida? Aí a gente volta lá para o início da videoaula, ó. O planeta Terra tem o quê? Qual é o elemento aí fundamental para a existência da vida? A água. Até pouco tempo, a água só era conhecida no planeta Terra, sendo que estudos recentes têm repensado essa questão, e a água em estado líquido já foi encontrada em Marte. Aí a gente observa agora algumas imagens lá de Marte, tá vendo? Essas imagens são recentes, Essas fotos foram tiradas pelo robô Perseverance agora, ó. Em março de 2021. Então, são fotos bem recentes. Aí agora a pergunta, mas se já foi encontrado a água lá em Marte? Então, lá tem vida. Olha só o que a Prodice encontrar água é o primeiro passo. Passo. As pesquisas continuam para que essa vida seja encontrada. Principalmente porque quando a gente fala em encontrar vida em outros planetas, a gente não pensa assim, os cientistas não pensam em encontrar pessoas, em encontrar plantas, animais, como as formas de vida encontradas aqui em nosso planeta, né? O primeiro passo a partir de encontrar água é encontrar formas de vida mais simples. Então, eles procuram por bactérias, por fungos e outros seres vivos aí que são mais simples. Mas até então encontraram água em Marte. As pesquisas para encontrar vida ainda estão em continuidade. Isso aí ainda está em processo. Mas eu queria muito que vocês observassem aí as imagens que a Prodice colocou. O que é que vocês podem observar das fotos tiradas pelo robô lá de Marte? Observem aí. A gente percebe aí as cores, não é? Um tom assim avermelhado. Por isso que Marte aí tem o nome de planeta vermelho, não é? Aí a gente vê, assim, rochas, pedras, algo parecendo areia. Mas aí a gente não consegue identificar até então nenhuma forma de vida. Por enquanto, nada vivo aí, hein? Aí a gente precisa pensar um pouquinho. Se a água é fundamental para que exista a vida, aí a gente sabe que no nosso planeta tem água. E aí já foi encontrada água na Lua, agora foi encontrada água em Marte. Já foram dados passos aí para encontrar vida em outros lugares. Mas é só a água? É só encontrar água e pronto? Olha só. Não é bem assim, não é? Nós não habitamos o planeta Terra por acaso. A localização do nosso planeta no Universo possibilita que nela haja água em seus três estados físicos. Líquido, sólido e gasoso. Assim como também influencia na presença de gases que colaboram para que sua temperatura média seja mantida por volta dos 14 graus Celsius. A presença da água é algo fundamental, é importantíssimo, é imprescindível. Mas não é a única condição para que a vida exista. Tem vários outros fatores que, combinados com a água, faz com que a possibilidade de vida exista em nosso planeta. Então, existem muitas outras características do planeta Terra, junto com a água, que faz com que a vida seja presente aqui no nosso planeta. Funciona assim. A própria colocou essa imagem aí para a gente observar algo que é fundamental, que existe em nosso planeta e que não existe nos demais planetas e que talvez seja um dos pontos principais para que a vida não apareça em outros lugares. É a existência da atmosfera terrestre. Mas o que é a atmosfera? Já ouviu falar nesse nome? Atmosfera. Se a gente observar uma forma bem simples de explicar o que seria a atmosfera terrestre, é pensar como se ela fosse uma capa, né? Uma proteção que está ali em volta do nosso planeta. Essa proteção, ela é feita de vários tipos de gases. E aí, acontecem nessa proteção, algumas transformações químicas, físicas, que faz com que várias necessidades para a existência da vida sejam contempladas. Olhem só. Os gases presentes na atmosfera possuem a capacidade de absorver os raios solares emitidos à superfície terrestre. Então, graças à atmosfera, os raios ultravioletas, eles não chegam diretamente até nós, até a superfície, não é? Então, a atmosfera nos oferece uma proteção para que os raios cheguem da forma favorável à existência da vida. A parcela de energia solar absorvida, ela fica, então, retida na atmosfera e permite um equilíbrio energético, evitando uma grande amplitude térmica. Se a gente recebesse os raios solares diretamente, sem a proteção da atmosfera, a gente ia ficar tudo queimado, né? A temperatura, a regulação da temperatura, ela não iria acontecer. Então, a Terra seria um planeta muito quente. Os seres vivos que habitam a Terra, eles retiram dela tudo aquilo que precisam para sobreviver. Os recursos naturais permitem que os seres humanos, animais e vegetais mantenham-se vivos. Então, além da água, da existência da água, tem todo um sistema de organização para que a vida aconteça, né? Tem um sistema organizado, cada um fazendo a sua parte, cada um com sua função, para que a vida, ela aconteça em nosso planeta. E aí, a atmosfera, ela filtra a entrada dos raios ultravioletas, então, eles não chegam diretamente até a superfície. Ela protege a Terra também de detritos de astros, então, os cometas ou algumas estrelas, né? Que podem sair da órbita, né? E elas não chegam, elas, para chegarem, elas vão ter que passar pela atmosfera que vai oferecer uma proteção para receber esses detritos de astros que chegam até nosso planeta. Então, é como se fosse ali uma proteção, um campo de força, né? Algo que está ali ao redor do planeta, protegendo de diversas situações. Além disso, a atmosfera, ela permite o efeito estufa, que é o controle da temperatura. Então, por isso que existe água aí no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Por conta desse efeito estufa, por conta dessa proteção em relação à temperatura, que faz com que a temperatura seja uma temperatura ideal, nem tão quente e nem tão frio. Agora, é importante a gente pensar que a atmosfera é formada de gases, que na atmosfera se processam muitas transformações químicas, né? Mas tudo isso precisa da água. Todas essas transformações que acontecem na atmosfera, além dos gases, é necessária a presença da água. E para os resultados que a atmosfera proporciona também. Então, nesta aula, o que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu que, apesar de existirem vários fatores combinados, para que a existência da vida em nosso planeta seja possível, a existência da água é fundamental para que esses fatores aconteçam. Como a Pró explicou, são vários fatores combinados para a existência da vida. Mas aí, dentro de todos esses fatores, a água está lá, presente, participando. Chegar a esta conclusão só é possível a partir de experimentos que comprovam resultados, conduzindo os pesquisadores a resultados prováveis ou não, a partir de um espaço amostral. Então, para conhecer se existe vida, para saber se existe água, e em todas as pesquisas, em todas as amostras colhidas, em tudo que os cientistas fazem, para responder às perguntas que motivam o trabalho deles, eles elaboram resultados, eles pensam em possibilidades de respostas. E aí, são essas possibilidades de resposta que permitem a chegar depois a uma conclusão, onde essas possibilidades vão ser confirmadas ou não. É como se eles elaboram hipóteses, né? Para que as respostas, elas aconteçam, elas se finalizem, elas sejam alcançadas. Mas, a partir disso, né, quando se pensa em resultados prováveis, aí eles pensam aí em um espaço amostral. A resposta pode ser de um jeito ou pode ser de outro. Você sabe o que é espaço amostral? Já ouviu falar nessa expressão? Espaço amostral. Eu não estou falando lá do espaço, onde estão os planetas não, viu? Eu estou falando dos resultados prováveis quando a gente vai fazer algo. Quando a gente vai experimentar algo. E a gente vai estudar um pouquinho agora sobre espaço amostral. E aí, toda a nossa pesquisa, a importância lá da existência da água, para a existência da vida. A gente vai trazer agora para a matemática, e estudar aí onde é que existe essa ligação, né? Das possibilidades com a matemática. No nosso dia a dia, nas coisas que acontecem aí no nosso cotidiano. O espaço amostral está em coisas bem simples, que a gente pode fazer aí a todo momento. Não está lá só nas pesquisas dos cientistas, não. Vamos estudar um pouquinho, então, sobre espaço amostral? Para começar, para colocar aqui a definição. O que é espaço amostral? A definição para espaço amostral diz assim. É o conjunto estabelecido por todos os possíveis resultados de um experimento. Por exemplo, no lançamento de uma moeda, o espaço amostral é dado por cara ou coroa. Lembrem aí? Espaço amostral está relacionado à possibilidade, às chances de ter uma resposta ou outra resposta. Que é o que acontece aí quando a gente joga uma moeda a fim de decidir algo, né? Se vai dar cara ou se vai dar coroa. A gente tem aí duas possibilidades. Então, o espaço amostral aí, ó, quando eu jogo uma moeda e ela pode dar cara ou coroa, o espaço amostral aí é dois. Porque eu tenho duas chances, né? Duas possibilidades de resposta. Vamos ficar de olho. A Pró colocou aqui algumas situações para a gente observar como é que a gente calcula, como é que a gente conta o espaço amostral diante de uma situação problema, né? Que pode acontecer com a gente. A Pró colocou alguns exemplos. Vamos aí avaliar. Priscila e Joana. Olha aí, Priscila e Joana. Elas resolveram brincar de boliche, mas para saber quem vai começar, elas decidiram disputar cara ou coroa. Então, vamos lá. Priscila e Joana estão definindo quem irá iniciar o jogo de boliche. Elas decidiram disputar cara ou coroa. Então, pegaram a moedinha aí, ó, e jogaram. Observem aí. A Pró nem vai colocar os questionamentos ali agora. Eu quero só que vocês observem e entendam a situação. Duas pessoas querendo saber aí quem começa. Decidiram, resolveram, né? Tomar essa decisão a partir do resultado. A partir do resultado desse jogo aí. A moeda está girando. Ela pode dar cara ou pode dar coroa. Aí agora a gente vai analisar, ó, refletindo aí sobre a situação. Se forem feitos vários lançamentos de moeda, o resultado será sempre o mesmo? Elas podem jogar aí as moedas quantas vezes elas quiserem. Vai ser sempre cara ou vai ser sempre coroa? A gente não sabe, não é? A mesma possibilidade, a mesma probabilidade de sair cara é também de sair coroa. Você consegue pensar em uma outra maneira de resolver essa situação? Pode existir aí outras formas de sortear quem comece a brincadeira, né? Aí as pessoas às vezes jogam aí 0 ou 1, o palitinho, né? E outras formas que tem da gente decidir aí quem começaria o jogo. Cara ou coroa é uma das opções. Essa é uma boa estratégia para resolver essa situação? Por quê? Jogar cara e coroa, o que vocês pensam aí? Elas precisam decidir quem comece a brincadeira. É uma boa opção? É uma boa estratégia? Eu acredito que sim, não é? Eu acredito que é uma proposta, é uma estratégia justa. Porque não tem chances maiores de sair cara, nem chances maiores de sair coroa. Então elas vão estar aí disputando na sorte, né? As mesmas chances de uma é da outra também. As mesmas chances de Priscila é de Joana. É possível saber quem irá vencer a disputa das moedas? Tem como a gente já saber a resposta antes de fazer o experimento? Não, não é? Não tem como. Como as chances são iguais, a gente não tem como nem analisar aí quem teria mais chance de vencer. Se seria Priscila e Joana. Porque todas as duas têm a mesma probabilidade. Então, seria aí uma disputa justa, né? Não tem como a gente saber. Mas aí vamos continuar. A Pró colocou aqui uma situação para a gente observar e fazer a análise. Quem apareceu agora aí foi Gustavo. Aí Gustavo já vai fazer uma brincadeira diferente, né? Ele deixou lá o cara e coroa lá das meninas. E ele trouxe para a gente um outro brinquedo que permite a gente também fazer um experimento e analisar possibilidades. Gustavo trouxe um dado. Olha só. Gustavo está brincando com um dado. Ao fazer um lançamento, é possível saber qual número será sorteado? Pensem aí. Um dado, ele tem quantos lados? A gente observando um dado, ele tem o formato geométrico de um cubo, não é? Um cubo tem quantas faces? Lembra aí da aula, ó, que a gente estudou sobre isso? Tem seis faces, não é? Então, a gente observa aí, ó. Uma face com o número um, com dois, três, quatro, cinco e seis. Então, se a gente observar aí entre as chances que Gustavo tem de tirar um número ou outro no dado, a gente observa que são chances iguais. A chance de sair o número um é a mesma chance de sair o número dois e assim por diante. Mas assim, qual é o número? O número que será sorteado? Tem como a gente já saber agora? Não, não é? Tem como a gente saber as possibilidades. Então, a gente está falando aí, ó, de probabilidade. E aí, qual seria aí as chances? Seria seis, não é? Ele teria aí seis chances. E se Gustavo arremessar dois dados ao mesmo tempo? Hein? Observem aí. Agora, em vez de um dado só, ele vai jogar dois dados. Aí, a gente observa aí agora uma outra questão para prestar bastante atenção. No primeiro dado, ele tem aí seis possibilidades. No segundo dado, Gustavo também tem seis possibilidades. Ah, então ele aí tem doze. Mas não é bem assim. Porque existem aí possibilidades de combinação entre cada dado. Se o primeiro dado, por exemplo, sair um, o segundo dado vai sair um também? A gente não sabe, né? O primeiro dado pode sair um, aí o segundo pode sair um, pode sair o dois, pode sair o três, o quatro, o cinco, ou o seis. E se o primeiro dado sai dois, o segundo dado sai dois também? Não, não é? Do mesmo jeito. Se o primeiro dado sai dois, o segundo dado, pode sair o um, pode sair o dois, o três, o quatro, o cinco, e o seis. Então, a gente vê aí que as possibilidades, elas aumentam muito. e aí existem formas da gente pensar em como é que essas respostas, elas seriam aí encontradas para essa situação ou problema. Olha só a pergunta que a Pró colocou. Quais as possibilidades de resultado considerando que ele vai lançar os dois dados juntos? Então, aí a gente vê a possibilidade, não é só uma ou seis, não é como foi com um dado, só não. Nem eu posso juntar as possibilidades de um dado e do outro e dizer que são só doze possibilidades. Porque os dados vão ser jogados juntos, eles não vão ser jogados isoladamente. Então, vamos lá. Vamos lembrar que ao lançar um dado, podemos ter como resultado qualquer uma das suas faces. Assim, nesse experimento, temos seis possibilidades de resultado. Então, ó, quando o Gustavo lançar o dado, o dado pode sair o um, pode sair o dois, pode sair o três, pode sair o quatro, ou cinco, ou seis. Então, para um dado só, Gustavo tem seis possibilidades. Mas Gustavo vai jogar os dois dados e são os dois dados juntos. Então, a gente pode apresentar os resultados na forma de uma tabela. É uma das maneiras da gente representar as possibilidades. Vamos prestar aí bastante atenção. A gente observa aí uma tabela onde foram distribuídas aí as chances possíveis de combinação entre o dado um e o dado dois. Então, observem só. Quando o dado um sair com o número um, a gente observa que eu posso ter a combinação com o dado dois de sair um e um, ou um e dois, ou um e o três, um e o quatro, um e o cinco, um e o seis. Aí, o dado um sorteou o número dois. O dado dois pode sair qualquer um das seis faces. Então, a combinação pode ser dois e um, dois e dois, dois e três, dois e quatro, dois e cinco, dois e seis. E se o dado um sair o número três, aí eu vou jogar o dado dois e pode a combinação ser assim. Três e um, três e dois, três e três, três e quatro, três e cinco, três e seis. Lembrando aí que cada número que a profala está correspondendo a um dado e ao outro dado. Se o dado um sair o número quatro, aí eu vou jogar agora o número dois, o número dois, o dado dois pode sair aí com seis possibilidades diferentes. Então, a combinação entre os dados vão ficar quatro e um, quatro e dois, quatro e três, quatro e quatro, quatro e cinco, quatro e seis. E se o dado um eu jogar e cair o cinco, olha só as combinações com o dado dois, cinco e um, cinco e dois, cinco e três, cinco e quatro, cinco e cinco, cinco e seis. Aí, digamos que eu jogue o dado um e ele sai o número seis. Aí, agora eu vou jogar o dado dois, tenho aí seis chances. Então, as combinações entre o dado um e o dado dois pode ser seis e um, seis e dois, seis e três, seis e quatro, seis e cinco ou seis e seis. Observem aí o número de possibilidades, o quanto ela aumentou quando eu resolvi jogar os dois dados combinados, quando Gustavo, né, resolveu jogar os dois dados e fazer a combinação entre um e outro. Existe outra forma de representar isso daí, a gente vai ver depois. Mas agora, eu gostaria que vocês contassem aí, ó, nessa tabelinha, todas as possibilidades que foram criadas a partir do momento que Gustavo resolveu jogar um dado e o outro dado e fazer a combinação aí das possibilidades entre o dado um e o dado dois. Então, deixa de ser seis, não são doze, não é? Como a gente pode pensar de uma forma mais simples, que são doze combinações possíveis, não, são trinta e seis possibilidades. E outra forma de representar, como a Pró falou, é possível pensar numa solução diferente e encontrar também o mesmo resultado. Essa forma aqui é para representar as mesmas possibilidades de combinação entre os dois dados, ó, uma outra forma de fazer o mesmo cálculo. Observem aí, ó, um, aí assim, esse número de cima aí da pirâmide, né, parece uma pirâmide, esse desenho, corresponde ao primeiro dado. Então, se o primeiro dado sai com o número um, o segundo dado pode sair o número um, o dois, o três, o quatro, o cinco, ou o seis. Se o primeiro dado sai o número dois, o segundo dado pode sair o um, o dois, o três, o quatro, o cinco, e o seis também. Aí eu vou lá e jogo o primeiro dado e sai o número três. O segundo dado, quando eu jogar, pode sair um, dois, três, quatro, cinco, e seis. E assim por diante. Quando a gente conta aí agora, ó, todas as possibilidades que estão indicadas aí com essas setinhas, estão observando, a gente vai contar aí, ó, seis possibilidades pra, pra, pra o número um, seis possibilidades pra o número dois, seis possibilidades pra o número três, seis para o quatro, seis para o cinco, e seis possibilidades pra quando o dado um sai com o número seis. Então a gente vê seis possibilidades em cada número. Seis, mais seis, mais seis, mais seis, mais seis, mais seis. O seis, seis vezes. Ó, aí vem adição e multiplicação. Eu posso somar o seis seis vezes ou eu posso multiplicar seis vezes seis. Vai dar quanto? Qual o resultado? O mesmo resultado, não é? Trinta e seis possibilidades. Essa foi uma forma diferente de representar a mesma resposta. Então voltando aí, ó, na aula de hoje, nós vimos que o espaço amostral é o conjunto dos possíveis resultados de um experimento. E aí a gente descobriu nos testes realizados que ao lançar uma moeda, o espaço amostral é dois, não é? Porque pode dar cara ou coroa. Quando a gente lança um dado só, o espaço amostral é seis, não é? Porque existem aí seis possibilidades de sair respostas diferentes, mas quando a gente joga dois dados juntos e a gente observa as combinações que podem acontecer entre um dado e outro, observamos aí um espaço amostral de trinta e seis possibilidades. Assim, ao observar as possibilidades de resultado de um experimento, poderemos futuramente estabelecer relações para a ocorrência de um evento específico. Então, não é simplesmente tirar uma foto lá do planeta, elaborar uma pesquisa, exige estudo. E os cientistas a todo tempo estão lá tentando comprovar aquilo que eles experimentam, comprovar as respostas, as hipóteses daquilo que eles pensam, que eles calculam. Agora é com você. Preste aí bastante atenção na atividade que a sua própria parou para que você responda. E aí a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau, turma.